Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós estamos vendo aqui um lindo toca-discos Gradiente S126. A gente começa, como sempre, aqui pela parte traseira, mostrando o estado do equipamento. A gente já vê uma tampa nova, muito bonita. E aqui na parte traseira nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que caiu a etiqueta. Normal, a cola seca e ela destaca. Não precisa nem puxar, né? E tem algumas manchas aqui do tempo. Aqui em cima as dobradiças são de ferro, né? E muito resistentes para poder suportar a tampa que é mais pesada que aquelas menores da Gradiente. Aqui do ladinho nós temos cabo de áudio, com os plugs aí em muito bom estado, aterramento normal. E desse lado aqui nós vamos ter o cabo de força, que ele é bem alongado, né? E ele vem ainda com a marquinha aqui da Gradiente. A gente vê que é um aparelho, assim, um pouco mais robusto, né? Um pouco maior que os DS20, 40 e Respect, né? Em geral, né? Mas ele tem muita presença, vai bem com qualquer conjunto de som. Então, eu vou fazer aqui as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse toca-discos. Tá aí, virei o nosso toca-discos e ele está lindíssimo, né? Olha que peça bonita. Esse aqui é o S126 da Gradiente Belt Drive semi-automático. A gente já vai vendo aqui, laterais, tampa nova, né? E a frente dele também, super bonita. Nós vamos fazer o vídeo dele hoje com caixas de som Vox 70. Três vias. São caixas também bem legais, né? Muito bom estado. E também com o Receiver JVC RX316. Já está em fono aí, para a gente curtir o som daqui a pouquinho, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Plaquetinha, Gradiente, painel, tudo completinho. Todas as teclinhas no lugar. A gente vai ver aí, ó, auto-return, né? Para você fazer o retorno automático. O parado e em rotação, né? Inicialização. E também a teclinha que levante abaixo o braço, tá? Tampa super bacaninha. Vamos levantar a tampa aqui. Permanece aberta, tem pressão nas dobradiças. Tá aí, ó. Fundo também, sem detalhes mesmo, né? E aqui, né, toda a base, né? Em ótimo estado. Tem os batentinhos aí para a tampa também, dos dois lados, né? Super bacaninha. E aqui, tradicional, peso e torre, né? Que é muito comum nesse tipo de equipamento. Esses aparelhos da Gradiente usam praticamente todos, né? Mesmo a torre e peso, né? Tem aqui a travinha de segurança. Antes que tinha aqui, né? E a Shell. A Shell tem esse parafusinho. Você pode retirar, puxar a Shell para fora, para fazer manutenção, limpeza, trocar cápsula, agulha, né? Fica mais prático, né? E depois coloca novamente. Tá aí o prato borrachão. Aparelho super inteiro, né? Ele é semi-automático. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que você vai iniciar levando o braço até o prato e ele finaliza automaticamente. Então, vamos fazer o teste todo aí. Nós vamos colocar o nosso tradicional disco de testes, né? Vamos fazer aqui a inicialização aí, né? Da rodagem. Eu vou levantar o braço para a gente não fazer bobagem, né? Quem treme muito como eu, assim, costuma pisar na bola aí na hora de colocar o braço. Então, ele tem essa possibilidade. Você levanta para não errar e abaixa aqui, ó. Você abaixa, ele desce suave. Já desceu aí, já está tocando. Tem muita presença esse equipamento, né? Bem legal. Você pode ouvir também com a tampa abaixada. O som está bem furinho, viu? Está muito legal. E aí E aí E aí E aí Trocar de faixa é a mesma coisa, né? Você levanta, muda para frente ou para trás a faixa que você quer. Abaixa novamente. Tranquilo, né? E para você finalizar, aí eu não vou nem levantar. Vou pegar aqui direto, né? Eu vou levar até aqui mais ou menos na faixa de segurança. Para a gente ver ele fazer a finalização automática. Vai baixar, desligar o disco, ali o prato, né? Prontinho, já parou. Totalmente funcional. Esse é o S126 da Gradiente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dê aquele joinha para a gente aí. Se inscreva no canal. Você pode compartilhar à vontade também. A gente vai sempre trazendo equipamentos desse gênero, né? Modulares aí para a gente apreciar conjuntamente. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até lá.